Tocando a gambá aqui gente, esse coisa tá parado, que estranho aqui Olha aqui que é uma super mãe, esse tem jeito pro bichinho, natureza Olha só, olha a cara do bichinho Olha só, olha a força, tem isso Tô tirando a escada do que aí, eu vou atropelar ela Lá vai, ó Lá vai, ó Lá vai, ó